Oi gente, tudo bem? Olha, eu vou mostrar aqui a vocês hoje no vídeo como cultivar ou plantar batata doce na água. Gente, fica um pé de batata muito lindo. Eu vi aí no canal da mãe de três, que é a Vânia, ela tem lá um pé de batata na água e o dela já tá bem grande, bem ramado e eu achei lindo. Aí eu fiz aqui também na minha casa, né, aqui um, eu plantei um pra me ver se ia dar certo, porque eu achei o dela muito lindo, gente. Então eu vou pegar aqui e mostrar a vocês como o meu tá. Olha, minha gente, isso aqui, ó, é batata doce. Como a minha batata, ela era muito grande, eu parti só um pedaço, a da Vânia, ela colocou inteira, né, e eu acho que é no copo, é no brilho, e ela colocou escorando os palitinhos, porque não pode deixar ela toda dentro d'água, né, é só a metade. Aí eu tenho esse vaso aqui, ó, aí eu botei ele só meio de água, como a minha batata, ela era grande, eu parti no meio, e olha o tanto de raiz que saiu aqui, gente, olha o tamanho que tava. E quando ela crescer mais, né, vai pendurar, ficar enramada. Aí eu vou colocar ela aqui, ó, nessa estantezinha aqui do meu armário, ó, deixa eu mostrar ali a vocês, ó, e vai ficar bem linda quando ela enramar, né? A da Vânia já tá bem grande. Aí, ó, amiga, eu fiz aqui em casa e deu super certo, eu amei a sua ideia e eu fiz aqui, ó, e vocês também, meninas, se quiserem fazer, façam, ó, e dá super certo. Deixa eu tirar aqui, ó o tanto de raiz que já tem aqui, ó, que ela nasceu. Ó, isso tudo é raiz dela. E depois, né, se ela, assim, quando tiver enraizada, você, se quiser, pode plantar na terra, né, pra dar batata. E aí vocês vão ter batata também em casa, né? Só não sei se dar batata assim na água, né? Mas na terra dá. Mas aqui, ó, pra decorar a casa, gente, fica super linda, fica parecendo um pé de planta, né? Eu amei. Aí agora eu vou pegar outra batata ali e vou mostrar vocês, né, quem não tiver dúvida aí, eu vou mostrar vocês como fazer. Então, espera aí um pouquinho. Bom, o que a gente vai precisar, né, pra plantar a nossa batata na água é uma vasilha, uma batata e água. Só isso, tá? Como a minha batata, ela é muito grande, gente, ó, bem gigante, que eu trago lá do sítio, né, que o meu pai planta, ó, aí eu vou partir aqui um pedaço, mas quem tiver aquelas batatas pequenas, fininha, fininha, pode colocar ela inteira, tá? Como a minha são assim, ó, gigante, ó, ela já tá até nascendo um olhinho aqui, ó, tá vendo, ó? E esses pontinhos aqui, ó, ela vai nascer todos, ó, cada furinho desse aqui é onde vai sair aí raiz, tá vendo, ó? Então, eu vou partir aqui a minha, partir aqui um pedaço, ó. Essa é bem grossa. A outra eu parti assim também, né, eu pensei que não ia nascer, porque a da Vânia, ela colocou uma batata inteira. Ó, aí eu vou colocar aqui, como a minha não cabe nenhum copo, né, eu vou colocar aqui, ó, e vou botar um pouco de água. Ó, vocês botam ela só meia de água, gente. Aí, quando ela já estiver aqui nascendo, daqui um, eu acho que uns oito dias, eu volto pra mostrar a vocês, tá certo? Então, o vídeo de hoje foi esse, bem rapidinho, só mostrando a vocês aqui, né, como fazer a batata na água, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, uma dica aí pra vocês, se vocês gostarem dessa ideia, né, de plantar batata na água, ó, faça aí, né, pra vocês decorar a cozinha, decorar a sala, esse telefone não tá focando direito, gente, né, pra vocês aí decorar a cozinha, a sala, o ambiente que vocês quiserem, tá certo? Porque fica muito lindo, né, gente? Olha aí, se não é uma lindeza. Ó, essa daqui já tá pendurando pra cair, né? Então, é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!